Ele é o melhor do mundo Sempre acreditou que ia conseguir Que ia vencer Todos os dias acordou de manhã Com a mesma vontade inabalável E assim foi Fintando o seu destino, dia após dia Obstáculo após obstáculo E existiram muitos dias difíceis Mas um dia ele meteu na cabeça Que ia vencer E venceu O João nem joga assim tanto à bola Mas para nós É o melhor do mundo Todos podemos ser o melhor do mundo De 1 a 5 de novembro Diga sim ao Peditório Nacional Da Liga Portuguesa contra o Cancro Juntos somos mais fortes Diga sim a esta causa